Pode se orgulhar, quando se fala em qualidade de vida e saneamento, o Berlândia está no topo. Durante várias edições consecutivas do ranking Trata Brasil, a Prefeitura de Berlândia sempre esteve entre as melhores do país. E agora com novos investimentos e ações, avança mais uma vez. E é a segunda melhor do Brasil e a primeira em Minas Gerais. Isso é cuidar da saúde, da qualidade de vida e do meio ambiente. E é esse compromisso da Prefeitura de fazer bem feito que torna o Berlândia referência nacional em saneamento, garantindo água para 3 milhões de pessoas até 2060. Isso é compromisso com a natureza, com a vida e com a nossa gente. DMAI e Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem.